Uma coisa que me dá tesão, assim, muito, é o proibido. Ah, é todo mundo, né? Nossa, você falou, não pode, não deve, não tem como. Aí você quer, aí você quer, é questão de honra. O Tiago aqui tá tocando, isso é Mandela. Elas, elas, elas tão mamane, tão gravando no iPhone. Pra soltar na net e fazer mídia com meu nome. Elas tão mamane, tão gravando no iPhone. Pra soltar na net e fazer mídia com meu nome. Ajoelhou e me mamou em cima do camarote. Vai fazer na fila, quem for puta sobe Vai fazer na fila, quem for puta sobe Vai bazar a fila, enfoque o fô puta, sobe Vai vazar a fila, rinho por, rinho por, puta sobe Que meu goste, e meu goste, e meu goste, e meu goste à dona tua cara Tipo a meu pau, tua putiana 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 Tem que já tá viciada nos maloca Que porta ponto trinta e doze mola No baile quando vê, mole a chota Sei o que tu quer, vou dar o que tu gosta Bota, 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 puta pra sentar Puta pra sentar, bota, bota, puta pra sentar Puta pra sentar, bota, puta pra sentar Puta pra sentar, bota, pota, 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 p O TH aqui tá tocando E cê mandela E cê mandela E cê mandela E cê mandela E cê mandela